Oi, manas! Tudo bem? Bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Hoje a gente tá num cenário um pouco diferente. Eu vim fazendo o quarto das crianças, tá? Só um spoiler aí, o berço da Catarina já tá aqui. Logo, logo saiu o vídeo do quartinho. Mas antes de tudo, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like, tá? E compartilha aí com todo mundo, tá bom? Vou fazer uma pose pra vocês tirarem um print, pra vocês postarem lá no Instagram, tá? Aí, amigas, família, todo mundo, compartilhem lá no Instagram pra me ajudar, tá bom? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês lojinhas de roupas infantis que eu compro aqui do Vale do Ribeira, tá bom? Eu vou começar pela lojinha da minha cunhada, tá? Da Ali, que é a lojinha Era Uma Vez. Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês, da lojinha, tá? E vou deixar o link ali na descrição do vídeo, tá bom? O link do Instagram, vocês clicam lá e vão direto pro Instagram. Tem muitas roupinhas lindas que vocês vão amar. Vamos lá, eu vou começar com as roupas do Mug, vou mostrar as roupas do Mug primeiro, tá? Vem aqui, Mô. Vamos começar mostrando, ó, essa blusa. Calma, ó, essa blusa. Foi a minha mãe que comprou pra ele, ó. Tem capuz. E tem isso? Tem o bolso, né? Bem quentinha, gente. Agora tá frio, daqui a pouco já acaba o inverno, mas vou mostrar as de verão também, tá? Essa aqui é a lá da loja da minha cunhada, da Ali, da Era Uma Vez. Eu adoro porque são todas de super qualidade, precinho, top. E esse aqui também é da loja lá da Ali. Olha que coisa mais linda, gente. Esses detalhes. Eu adorei porque é verde militar, tem uns detalhes verde militar e eu tô apaixonada. E é um conjunto. É essa blusa com essa calça de moletom. Ela é super quentinha, ó. Ela é forrada, super quentinha, tá? E precinho top também. Esse aqui é um conjunto também, só que esse ele ganhou da minha mãe, tá? E é lá da loja da Ali. Ó, gente. Se vocês pegarem esse tecido, é muito macio, muito macio mesmo, ó. A camiseta com o shortinho. Eu amei, fiquei apaixonada nesse short. E a camisetinha. Tá? Também, lá da loja da Ali. Esse o Mood já usou. Aquele que eu mostrei anteriormente ele não usou. Ó, que linda. Esse é um conjuntinho com shorts. E é um shortinho saruel, gente. Olha. Vê se não é a coisa mais fofa, o shortinho saruel. Ó. Muito lindo. Agora eu vou mostrar os da Catarina. Que é lá da loja da Ali também. Gente, ó. Essa é a blusinha. E essa é a calça. Olha que coisa mais... Eu vou mostrar os detalhes pra vocês, ó. De pertinho. Ó, que lindo. Esse lacinho é meio de corinho. E ela é bem confortável por dentro. Sigam lá. Sigam muito. Compartilhem as fotos. E comprem. Que é o mais importante. Esse aqui, gente, é a coisa mais fofa. Ó. É só um conjuntinho de três peças. É essa blusinha com o colete. Ó. A blusinha com o coletinho. Mais essa calça. Olha isso, gente. Poliéster. Mas, gente, é muito macio. Vocês precisam pegar nisso. Ó. Eu vou tentar mostrar de perto. Ele é meio atualhadinho. Esse aqui é outro conjuntinho também. Só que é de verão. Lá da Era uma vez também. Tá? Ó. Esse é da Milon. Ó. Que coisa mais fofa. Ó. Essa manguinha. Eu adoro manguinha assim pra menina. E vem a Leg. Amo o nenê de Leg. E vem a Leg. Uma coisa mais fofa. Olha essa calça. Olha isso, gente. Com a blusinha. Olha isso, gente. Olha isso. Que coisa mais fofa do mundo. Olha isso aqui. De pelinho. Veja se eu aguento. Olha esse detalhe. Gente, esse aqui também é da loja da Ali. Tá? Ó. É um vestidinho. Com. Borinho por dentro. Só que ele é junto, tá? Ele é colado. Ele não é o borinho separado. E tem esse aqui também, gente. O último agora. Que é lá da loja da Ali também. Esse aqui é um tamanho MBB. Mas é bem pequenininho, ó. Coisa mais fofa. Olha o detalhe. Que lindo. É uma blusinha com um shortinho, gente. Imagina uma pernoca cheia aqui. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Aí depois que eu finalizei... Já tinha finalizado o vídeo. Hoje que eu tô editando. Minha cunhada trouxe mais peças lá do Era Uma Vez. Olha que lindo esse aqui. São três peças. Né? Um borinho de manga curta. O casaquinho. Gente, quando eu vi esse casaquinho, foi a maior primeira vista. Essa calça. Aí agora ela tá trazendo também BB. Ó esse kit de joguinho de bórim. Gente, se vocês pegarem nesse tecido, vocês vão amar. Olha que lindo. Esse. Aí vem o listradinho e o de bolinha, que faz conjunto com a bandaninha. Gente, olha esse vestido. Olha isso. Pra ver se eu aguento isso aqui, gente. Ele é bem pequenininho, ó. Muito, muito lindo. Fiquei apaixonada. Aí esse conjuntinho que é esse shorts. Com essa blusinha. Ó. Bem fresquinha. E MBB. Todo tamanho BB. Aí peguei algumas calças avulsas. Né? Essa aqui. De animal print. E olha essa aqui, gente. Essa é a avulsa também que eu peguei. Olha que coisa mais linda. Aí, gente. As do Mug. Vou mostrar agora. Olha que linda essa camisa. Uma t-shirt, né? É uma t-shirt mostarda. Aí este conjuntinho. De regata. Né? Regata e shortinho. Olha esse short, gente. Eu fiquei apaixonada. Regata e shortinho. Aí também. Mais um conjuntinho, né? Que é o short. Eu... Murilo gosta. Ele não gosta de jeans. Já falei, né? Então, eu gosto de usar esses shorts de moletomzinho. Aí, ó. Essa blusa. Essa regatinha com esse shortinho. E esse conjunto. Essa camiseta do Spider. Que eu achei linda a cor dessa camiseta, gente. Ó. Perfeito. E aí, gente. Essa é a loja da minha cunhada, a Ali. Espero que vocês gostem muito. Vão lá seguir. Compartilhem também o Insta dela, tá? Eu vou deixar aqui na descrição. Só clicar no link. É. O nome era uma vez. Tá? Só clicar no link. Façam seus pedidos. Vocês não vão se arrepender. São todos de ótima qualidade. Precinho. É melhor ainda. Agora eu vou mostrar a loja da minha amiga Joyce, tá? Que eu sou cliente desde quando ela vendia em casa. A blusinha dela é a Colore. Vou deixar o Instagram aqui pra vocês. E vou deixar o Instagram na descrição também. Essa blusinha. Ela vende bastante onda marinha lá. Tá, gente? Se vocês conhecem. É uma ótima marca. Blusinha basiquinha. Tá? Essa é do Mug. Conjuntinho também. Da onda marinha. Eu amo essa camiseta. Com esse detalhe neon. Eu amo. Todo mundo que vê Murilo com essa camiseta ama. Ó. É linda. Com o shortinho. De tricô. Também da onda marinha. Muito, muito mocinho, gente. Não é bem patricinho? Não é? Coisa mais fofa. Quando eu vejo essas coisas pra Murilo, eu morro do coração. É tão linda, ó. Essa camisa. Estava no cabide. Também é da onda marinha. Ó. Essa camisa social. Eu comprei pra ele. Ai, eu não lembro pra que que a gente... Ah, acho que foi pro Natal. Essa aqui também é da mesma cor, gente. Pra vocês verem que eu amo. Eu comprei um monte de roupas de Murilo dessa cor. É também a da onda marinha. Tá? Que essa aqui é da linha Verão. Essa cuequinha também do Mug. É lá da Colore. Tá? Aí, vamos lá pras peças da Catarina agora. Essas aqui é lá da Colore também. Ó. Coisa mais fofa. Eu me apaixonei. Esse aqui. Ele é um bode. O bode é soltinho mesmo. Tá? Mas eu deixo... Tem algumas peças que eu deixo no cabide. Ó. Que bonitinho o detalhe. Borinho. Ó. Que borinho lindo. Aí a calça com o borinho. Assim. E é um babadorzinho assim com o bode. E a calça. Bem lindo, né? Ó. Foi uma... A primeira roupinha que eu comprei da Catarina. Lá na Colore. Eu comprei antes de eu ficar grávida. Esse aqui. Ó que coisa mais chique. Ele é bem pequenininho. Se muito não me engano, ele é RN. Bem pequenininho. E esse aqui. Esse eu ganhei da Joyce. Do meu charifa. Ela me deu. Que também é lá da lojinha dela. Olha que clássico, gente. Ele é muito clássico. Ó. Ele vira o pezinho. Coisa mais linda. De balãozinho. Muito clássico. Eu comprei. Ele é tamanho... Um conjuntinho. Ele, na verdade, ele é um conjuntinho masculino. Mas eu comprei. Que é a inspiração Gucci. Tá? Que é a inspiração da Gucci. E eu comprei porque eu achei perfeito. Nada que um laço verde ou vermelho. Ou um lacinho azul marinho. Não fique coisa mais linda na minha princesa. Ó. Esse é o conjuntinho. Então vão lá. Vou deixar aqui o link do Instagram dela. Na descrição. Vão lá. Sigam. Curtam. Compartilhem muito. E também. É assim que passar essa pandemia. Vão lá conhecer a loja. Mas ela está trabalhando delivery. Tá? Com as entregas delivery também. Então ela pode levar até você. Pode entrar em contato com ela. Lá no Instagram. No direct. Ou chamar no WhatsApp da loja. Que também vai estar na bio da descrição do Instagram dela. Que eles levam até você as peças. Tá bom? Eu vou mostrar da loja da minha amiga Fernanda. Que é Free Shop Kids. Vou deixar também o link aqui na descrição. Tá? É assim. Como que funciona na Free Shop? Ela traz roupinhas importadas. Tipo carters. É. Jar. Jarber. Jarber. Sei lá como que fala. Roupa. É. Skip rope. Essas coisinhas importadas que a gente conhece. Sigam muito. Compartilhem. E comprem muito também. Tá? Aí pede pra ela pôr no grupo. Que ela vai colocar no grupo do WhatsApp. E vocês entram lá. E ela vai mandando tudo que tem. E você vai pedindo. E aí tem um prazo pra essa encomenda chegar. Tá bom? Porque ela vem. É importada. É o pijama do Mug. Que fez sucesso. Que é de urso. É lá da Free Shop. E ela também pega um precinho bem bacana. Tá bom gente? Free Shop. Skip rope. Esse é da Carters. Tá? É tamanho 4T. Com essa calça. Que é uma calça. Com essa calça. Ó o tecido. É muito quentinha. Gente. Muito quentinha mesmo. E é a coisa. A cara de Murilo. Né? De urso. Ó. Vou deixar uma fotinho dele aqui pra vocês. Com a roupinha. Tá? Aí vou mostrar também. O pratinho. Esse aqui é da Skip rope. Eu também comprei com a Fer. O pratinho. Gente. Foi super em conta. Tá bom? Acho que foi. Ó. É que vocês tem que entrar no grupo. E ela vai mandando a promoção. Então vocês tem que pegar na promoção. Se tiver com preço. Se tiver com preço bom. Aproveitem. Não fiquem pensando. Ai vou ver. Se eu tiver dinheiro eu fico. Não fiquem pensando. Peguem. Que eu ganhei dela. Lá da Free Shop. Esse aqui. Eu não sei. É Modern Baby. É uma marca também importada. Tá? Gente. É tudo baratinho. Viu? Compensa. Ó. Este e este borinho. Olha isso aqui. É Newborn. R.E. Olha isso aqui. Pela misericórdia do Senhor. Veja se eu tenho estrutura pra isso aqui. Que olha esse gente. Eu tive que comprar. Porque a Catarina vai nascer um pouquinho antes do Natal. Lá pelo dia 21. Então no Natal estaremos em casa. Ó. Ele vira a mãozinha também. Tá? Pra não precisar por buvinha. Esse é Newborn também. Ó. NB. Que é recém-nascido. Coisa mais fofa. Este aqui também é lá da Fer. Fer do Free Shop. Esse é Newborn também. Tá? R.N. Muitíssimo fofo. Ele é um detalhe meio em glitter. Free Shop. É só. São bastante importados. Coisas bem diferentes. Tem meias. Eu já encomendei que vai chegar em outubro. Meia. Tem a pomada. Aquela pomada Destin. Destin. Eu não sei falar o nome, gente. Sou péssima nisso. Eu não sou aquelas blogueiras que ficam falando assim. Gente, não tem no Brasil. Não gosto disso, hein. Que não tem no Brasil. Então, deixei aqui na descrição o link do Instagram dela. Corram, sigam, compartilhem. E peçam pra ela no direct pra você entrar no grupo. Pra você acompanhar todas as novidades. Tá bom? Legal. Essa lojinha que eu vou mostrar pra vocês. Tá? É Ouro no Armário. O nome do Armário. Eu vou deixar aqui o Instagram dela pra vocês. E o link na descrição também. Tá? E assim. Ela vende roupinhas usadas. Só que roupinhas usadas intactas. Tá? E ela vende também roupinhas novas. Também da Carter. Que é o bolinho. Do Monstros S.A. Coisa mais fofa. Gente, eu sou apaixonada em roupa de criança. De personagem. Então, fica a dica aí pra vocês, tá? Ó que coisa mais fofa. Né? Então, esse aqui é lá do Ouro no Armário. Novíssimo, gente. Novíssimo. Sem nenhuma bolinha, sem nada. Ele veio com um shortinho azul. Só que o shortinho tá ali dentro do berço. Tem. É usadinho. Gente, são precinhos mara. Tipo, R$15,00. R$20,00. Tem coisinhas de R$10,00. Então, vale super a pena. Tá? Esse bolinho aqui, neon. Ó. Ele é nove meses. Intacto também, tá? Este aqui, que também é usado. Neon. Amo, ó. Gente, intacto também, tá? Lá do Ouro no Armário. Esse também. Tudo da Carters. Esses aqui. Ó. Esse é menorzinho. Bem pequenininho. Ó que fofo. E eu amei esse detalhe aqui, ó. Esse aqui também foi bem baratinho. E é usado. E não parece, gente. Perfeito estado. Ele é usadinho. Ó esse detalhe. Gente, eu fiquei apaixonada nesse detalhe aqui. Eu nunca tinha visto esse bolinho. Aqui, ó. Essa calça também é usadinha. É de lá. Gente, ó. Perfeito estado, tá? Ó. Perfeito estado. Tá? Ela só vende coisas perfeitas. Foi uma seguidora que me marcou. Falou assim. Não teve como não lembrar de Catarina com esse macacão. Esse aqui é da Zara Baby. É de um a três meses. Ó, gente. Veja se eu tenho fôlego pra isso. Que coisa mais fofa. Gente, lindo. Coisa mais linda. Esse é usado também, tá? Foi um precinho, ó. Top. Agora eu vou mostrar os novos, tá? Que eu comprei lá dela. Ó. Esse é da Carters. É de três meses. Eu adoro Carters de pegatinha. Esse aqui também. Vibes Neon. E eu tenho um monte de lacinho Neon ali, né? Que tipo, três... Quatro bodies. Ó. Tá até com etiqueta, tá, gente? Ela vende novos também. Ó que lindo. Tudo Neon. Neon Vibes. Eu fiquei apaixonada. Tinha mais, né? Tinha um rosa e um amarelo, se não me engano. Mas esses foram os que eu mais amei. A cor que eu falei pra vocês, que é o verde Tiffany, que eu amo. Esse aqui é nove meses de cachorrinho. É o Todd. E, gente, olha esse roxo. Se não tá, é a coisa mais diferente do mundo. De sorvetinho. E... Ó que lindo esse. Momi Mais Me. As roupas usadas, elas vêm com cheiro delicioso, gente. Elas vêm todas cheirosinhas. Este aqui, gente, esse é lindo também, ó. Neon Vibes. Esse também é 12 meses. Maiorzinho. E esse aqui, que é a minha paixão. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais fofa. E é isso, tá? Vou deixar aqui no Instagram... Vou deixar aqui na descrição pra vocês o link do ouro no armário, tá? São roupas usadas conservadíssimas, novíssimas. E também roupas novas da Carters, tá? Que ela vende lá. Então, corram. Tem sapato também. Tem cadeirinha. Né? Cadeirinha de vibra e toca. Tem bastante coisinha, tá? Vou deixar o Instagram pra vocês. Curtam. Sigam. Compartilhem. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, que é lá da Kids. Que a Kids vende Bioclube. São revendedores da Bioclube, tá? E eles vendem também roupinhas lá, desapego. E roupinhas novas, tá? Ó, esse aqui é brinquedo limpinho. Gente, eu amei. Ele tem um cheirinho de limpeza muito bom. Eu comprei um e já encomendei outro, que ela vai me trazer outro desses dois, tá? Esse aqui é brinquedo limpinho. É 100% livre de petroquímico. Vem 500ml aqui. Esse daqui é pra limpar brinquedos. É bem legal. Você espirra. Uma espirrada rende pra caramba, tá? E o que que eu tenho usado ele agora no momento de Covid e tudo mais? Por isso que o meu já tá quase acabando. Eu tenho espirrado ele no chão pra passar pano. Eu espirro no quarto das crianças, passo pano. E eu já pedi mais um, porque quando a Catarina nascer, a casa vai ser preparada pra chegada dela com isso aqui. Tudo, superfícies, berços, todas as superfícies e chão vai ser limpado com isso aqui. E esse aqui também, que é o Roupas Cheirosinhas. Esse é de cheirinho de bebê. Tem várias fragrâncias, tá? É uma água pra passar roupa. Uma água de passar roupa natural. É perfume suave, protege os tecidos e pro alergênico. De origem vegetal também. Esse também vem aqui. Gente, quando eu comprei, eu achei que era desse tamanhinho assim. É super baratinho. É uma revendedora aqui da cidade que é super baratinho, tá? Compensa muito pra esse tamanho. Gente, é gigante. Quando ela chegou com isso aqui, eu falei, não acredito que o valor é só isso. Pra ser desse tamanho. É enorme. Aí, o que que eu fiz? Eu já fiz um teste. Como eu não passei nenhuma roupa ainda, eu fiz um teste. Eu espirrei ele no guarda-roupa de Murilo. Deixei aberto até secar. Uma espirrada também dá muito, tá? Gente, rende pra caramba. Eu espirrei também no meu sofá. E na minha cama. Isso aqui. E ficou muito cheiroso. Ficou uma semana inteirinha cheirosa. Vou deixar o Instagram deles pra vocês aqui. Pra vocês encomendarem. Não tem só esses. Tem também o lencinho. Tem o de limpar fruta. Tem todos os produtos da Bioclube. Tem lá. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Da diquinha. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, né? Indicando também de produtos de higiene de bebê e tudo mais. Eu posso estar fazendo pra vocês. Tá? E assim que tiver mais novidades e lojinhas, também eu trago pra vocês. Tá bom? Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo. E deixar o seu like. Beijo!